Bem, gente, aqui está o resultado da nossa máscara, feita com papel toalha e do nosso óculos feito com garrafa PET. O objetivo disso é ajudar as pessoas de baixa renda, principalmente os idosos, que não tiverem acesso às máscaras e aos óculos, porque deve-se lembrar que o coronavírus ele é transmitido também através dos olhos, né? A gotícula que cai no olho também transmite o coronavírus. Então, está aí o resultado da nossa máscara de baixo custo para proteger principalmente os idosos que vão nas clínicas, né, que podem estar contaminados. Bem, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a fazerem os óculos de proteção, porque o vírus, ele se transmite pelas gotículas e os olhos é uma área receptora, né, uma grande área receptora do vírus, tá bom? Vamos rapidinho aí. É um óculos de baixo custo para pessoas de baixa renda. Claro que você tem condições de comprar um óculos, você vai comprar um óculos bom, tá bom? Vamos lá, rapidinho. Você vai precisar de uma garrafa pet, de preferência esse modelo aqui, tá bom? Que tem essa parte do meio lisa. Vai precisar de borrachinhas, de tesoura, tá? Vou pegar aqui a tesoura e da tesoura. Como que você vai fazer isso, ó? Você vai com a tesoura, vai pegar uma faca, né, vai tirar o fundo da garrafa e vai cortar aqui, ó, dois dedos, dois a três dedos abaixo aqui da linha. Tá vendo aqui? Abaixo dessa linha onde tem a parte lisa, tá? Aí você vai seguir aqui. Vou cortar mais ou menos um dedo e meio acima da linha onde tem a parte lisa. Depois você dá uma acertadinha, né, com a tesoura. Pronto. Aqui nessa parte baixa, onde você deixou, você vai dobrar pra proteger, pra não te machucar. Vai dobrar, tá vendo? Você vai pegar uma tesoura, de preferência, ou o cabo de uma faca. Essa parte aqui não vai te machucar quando você colocar a máscara no rosto, certo? Aí agora tá bem fácil. Você vai pegar um perfurador, perfurar essa parte aqui, no meio. Outro perfurador, no meio, certo? Pegar a liguinha. Olha só o detalhe, ó. Enfia a liguinha. Outra liguinha. E aí, você terá a sua máscara. Tá bom? Se você quiser maior, você coloca mais ligas, fazendo aquele mesmo movimento. Essa é uma máscara de proteção para o coronavírus, pra baixo, de baixo custo, tá? Boa sorte aí. E aí, você... E aí, você... E aí, você...